O primeiro-ministro inaugurou em São Vicente o novo Centro de Arte, Artesanato e Desenho. Trata-se da maior obra do governo de Ulisses Corrêa Silva e do seu ministro da Cultura, Abraão Vicente, desde que assumiram os cargos em 2016. A obra de reabilitação e ampliação do CNAD custou 120 mil contos, totalmente financiados pelo governo e levou dois anos e meio a ficar concluída. A inauguração do novo Centro Nacional de Artesanato e Design, ampliado e reabilitado, foi um ato que levou mais de seis horas a cumprir e atraiu dezenas de pessoas à Praça Nova do Mindelo. A antiga casa do senador Vera Cruz, que desde a década de 1970 acolheu o embrião do Centro Nacional do Artesanato, é agora o edifício A do Novo CNAD. O antigo anexo foi substituído pelo edifício B, de que salta a vista a fachada multicolorida constituída por tampas de bidon, uma criação do gabinete de arquitetura Ramos Castelhano. As duas estruturas, ligadas por um pátio que se propõe aberto à cidade, representam dois universos distintos. A contemporaneidade das artes e design, que observam a tradição do artesanato nacional, resgatado no pós-independência pelo núcleo fundador do Centro, Manuel Figueira, Bela Duarte e Luísa Queiroz, e que dão nome a três novas galerias do CNAD. Será o orgulho dos menilenses entrar neste Centro Cultural e perceber que não é apenas um edifício bonito, colorido, para preencher e para animar a vista da cidade. É uma extraordinária construção e consolidação do nosso percurso com o povo no campo da cultura, uma homenagem aos fundadores do CNAD, uma homenagem aos músicos, aos criadores, aos artesanos, aos designers do presente e do futuro. É nada mais do que o local onde e de onde se pretende continuar a cultivar o desenvolvimento e promoção cultural sustentáveis, que preservam a história e seus protagonistas e promovem a criação contemporânea e as suas novas vozes. É o culminar de dois anos e meio de obras que arrancaram em fevereiro de 2019, com um orçamento inicial de 50 mil contos e que inflacionou com o passar dos anos. As obras acabaram por custar 120 mil contos, financiados pelo governo através do Fundo do Ambiente. Aquilo que queremos é ultrapassar a nossa pequenez. Pequenez em termos de dimensão, em termos de população e muitas vezes pequenez em termos de pensamento e da atitude e mostrar que é possível e que conseguimos fazer. O novo centro é um justo tributo a todos os criadores de cabo-verdianos. O CNAD junta arquitetura, design, património, arte, artesanato e música. A inauguração hoje demonstra também que este edifício não é apenas uma fachada bonita e inovadora. O mais importante é o conteúdo. Aquilo que nós colocamos dentro do edifício. A dinâmica cultural que nós criamos a partir deste edifício. E no primeiro sinal, Ulisses Correia Silva anunciou a realização de uma feira internacional e regional de propriedade intelectual, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.